Jotemi, presta atenção aqui na parte teórica, porque os franceses vão provar do próprio veneno, ó, o 360 do Zidane, que agora vai passar a ser seu, gira em torno do seu próprio eixo, mudança de direção rápida, os marcadores não entendem nada, tá prestando atenção? É igual a lua faz em torno da terra, gira sobre o próprio eixo, agora que você já viu na TV, papai vai fazer mais uma vez, ó, levou, chama, pisa com o pé direito, perfeito, gira, 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 Vai, agora é só arrancar, arranca garoto, é isso, e eu contratei esse volante raiz, marcador por essência, famoso pitbull, vamos ver se o Jotemi vai conseguir se criar para cima deles, pisou, gira, gira, puxa para a esquerda agora, faz um gol, faz um gol, Que golaço, meu!